Pessoal, boa tarde a todos, agradecer pela presença, falar da satisfação que a gente está tendo em poder apresentar, já havíamos anunciado, mas agora estamos apresentando o Piccoli, um treinador que a gente identificou totalmente encaixando naquele perfil que traçamos, o presidente Dilmar, o vice Luciano e eu, de um técnico que conhecesse a Boca do Lobo, conhecesse o mundo azul e amarelo e que fosse um vencedor. Está mais justificado porque as últimas duas taças que o Pelotas levantou, a Copinha em 2019 e a Recopa em 2020, foi pelo comando do Piccoli. A gente está bastante contente e espera que possamos estar aí nos próximos meses conquistando mais um grande objetivo, que é vencer o acesso e colocar o Pelotas de volta à primeira divisão. Eu deixo o Piccoli, também nosso vice-presidente Luciano, para que vocês possam perguntar e fiquem à vontade. Obrigado pela presença. Piccoli, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, boa sorte e sucesso no comando do Pelotas mais uma vez. Queria que falasse como é que se deu esse acerto e esse desafio com o Pelotas agora em uma divisão de acesso, porque acostumado a treinar equipes da Série A, como é que você está vendo esse desafio da divisão de acesso agora? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou acostumado a treinar grandes equipes, então não importa em que divisão elas estejam. É bem claro isso, eu gosto desse desafio. Bom, o acerto foi de uma forma muito objetiva, o presidente Gilmar foi quem conduziu essa iniciativa, apresentou a ideia, apresentou o projeto, não precisou apresentar a casa, evidentemente, porque a gente conhece bem. E naturalmente, junto com tudo isso, veio a ideia de que a gente pudesse comprar essa missão e aceitar esse desafio. É importante salientar que quando me foi feito o convite, não era algo que eu tinha projetado, não em relação a Pelotas ou segunda divisão, não disso. Retornar ao trabalho, por algumas questões de ordem pessoal. Mas em se tratando de um convite do presidente Gilmar relacionado com o Pelotas, um clube que dispensa eu ficar aqui falando que tem uma relação. A gente buscou repensar a ideia, só que junto com isso veio aquela... acendeu aquela chama de estar novamente à beira do campo comandando uma equipe na qual eu tenho a identificação. Então, o papo foi muito rápido, tivemos alguns ajustes e as coisas aconteceram com a característica do presidente, objetivo e direto. Bom, Pico, satisfação falar agora pessoalmente com você, alegria que eu estou muito grande, alegria que chegou, Gabriel, agora é você. Vejo o presidente aqui, vejo o Luciano. É a comissão dos sonhos que eu pensei para o Pelotas. Fico feliz nisso aí no Pelotas. Depois de dois anos complicados, o coração estava meio angustiado, preocupado. Eu te pergunto, esse complexo esportivo que tem o Pelotas, tanto aqui na avenida quanto lá fora, a história que tem o Pelotas, a torcida que tem o Pelotas, o que precisa para esse clube engrenar mesmo? O que precisa, na sua opinião? Bom, na verdade eu penso que precisa ser cumprido em todas as etapas de uma reestruturação, de um crescimento. Penso que partes importantes essa gestão vem fazendo, vem ajustando. Agora, uma verdade absoluta não existe, porque senão, provavelmente já teríamos resolvido tudo isso. O que a gente entende, a gente que vive do futebol, é que existem pequenos detalhes que às vezes a gente não consegue identificar de imediato em função de observar a grandeza da necessidade mais imediata, aquilo que é o mais urgente. Então, eu acredito sinceramente que a gente consiga agora, nessa próxima etapa, ajustar esses pequenos detalhes, que podem ser muitos, como também podem ser poucos. É importante que se tenha consciência de uma sequência de crescimento, de estruturação. É difícil você apontar para uma direção só. O futebol é bem complexo, ao mesmo tempo que ele é simples. Basta que o resultado aconteça em campo, o resto está tudo certo. E não é tão comum a gente ver uma equipe, um clube da grandeza do Pelotas, de repente, oscilando tanto. Mas existe um caminho, e naquilo que eu entendo como real do futebol, esse caminho o Pelotas vem buscando e vem caminhando a passos finos para encontrar essa solidez e essa estabilidade que, acredito que todo torcedor, e nós que gostamos da casa, esperamos que possa acontecer. Parabéns, Piccoli. Prazer em conversar contigo mais uma vez. Eu acredito que a Tema tenha feito essa pergunta para ti, ou quem fez a pergunta. Parabéns por ter aceito o convite do esporte para o Pelotas. Mas uma segunda divisão, uma divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, ela é sempre difícil, a gente sabe disso. Eu te disse até uma vez o caso do Guarani, que não teve jogadores de nome, muito nome pela frente. Qual é a tua ideia de jogadores para compor o grupo do Pelotas para enfrentar essa competição? Bom, na verdade, todas as competições são muito difíceis. Conforme você sobe o patamar, elas são difíceis. E quando você, por algum motivo, é obrigado a dar um ou dois passos atrás, elas se tornam também muito difíceis. É importante observar perfil e características específicas da competição. Penso que boa parte do que eu penso, de alguma forma, e talvez por isso também eu esteja aqui, já foi dado início por parte do Departamento de Futebol. das grandes partes dessa engrenagem já estão bem construídas, bem organizadas. Perfil da competição é importante observar, mas, como o Gabriel falou, é importante observar muito o perfil da casa. Porque se você entender rapidamente onde você está como instituição, como casa, é mais rápido você compreender que tipo de competição você está disputando. Agora tem algumas características pertinentes, realmente, à competição. Um jogo mais aguerrido, aquela ideia de não desistir nunca da jogada, uma disputa um pouco mais acentuada em determinados jogos de primeira e segunda bola. Tudo isso que, de certa forma, talvez com uma polidez um pouquinho diferente, a gente também já prega isso no dia a dia. Então eu vejo na divisão de acesso, talvez o grande diferencial seja a capacidade de sedatar a pressão que é jogar no Pelotas. Porque o Pelotas já entra com a responsabilidade de ter que retornar. Então talvez um dos grandes detalhes da construção desse perfil seja justamente observar o atletas que têm essa personalidade para vestir a cabeça do Pelotas, porque é um pouquinho diferente de outros clubes. Fica ali até em cima de reforços. Antes do teu anúncio, Pelotas já tinha anunciado 11 jogadores, depois teve mais alguns anúncios e agora a montagem segue. De que forma tu participa dessa montagem? Tu vai indicar jogadores? Tu tem jogadores já próximos, quem sabe, e para ter indicado o Pelotas para a divisão de acesso? Bom, nós vivemos nessa primeira etapa aqui dessa relação, dessa nova construção de uma relação, uma coisa muito legal, que é a participação de todos envolvidos diretamente no futebol. Então tem uma construção coletiva acontecendo sim. E o treinador entra onde? O treinador entra mostrando características, encaixando ideia daquilo que é possível para várias situações de jogos diferentes e principalmente o treinador entra entendendo aquilo que nós podemos fazer em termos de realidade do clube também. Claro que a gente tem atletas que gostaria que pudessem vir para cá, mas evidentemente os senhores não vão saber quem são esses atletas. Essa é uma característica do nosso trabalho também. Mas tem sim já algumas coisas bem encaminhadas, pelo menos de discussões em relação a perfil. Mas com cuidado sempre de não externar publicamente, você já conhece um pouquinho da minha característica também, me parece que eu já encontrei isso aqui dentro do clube e isso eu fico muito feliz. Porque toda vez que você expõe algum atleta, algum nome para a imprensa, e eu não tenho nada contra o trabalho, você vem para o contrário, eu gosto disso aí. O problema é a resposta que vem do outro lado. A especulação e os números vão mudando. Então a gente vai trabalhar em silêncio. Mas eu gostaria muito que a gente seguisse o que tem sido feito até agora em termos de organização. A ver com a compreensão da minha parte de que é possível a gente fazer um grande trabalho já com esse pontapé inicial. O Pico, esse campeonato de alunos de Série A2, esse campeonato curto é um torneio também praticamente, bem pequeno, não entendo, a federação faz torneios pequenos. Mas tem uma vantagem, não sei se é vantagem, você entende por isso. Pega jogadores já que estão já rodando na Série A, de Galuchão, de Paulista, de Catarinense, isso favorece muito o desempenho de uma equipe no começo. Tem que arrancar bem já desse Galuchão, da Série A2, porque depois a coisa vai enroçar, né, Pico? Exatamente, até complementando a última questão, me faltou fazer essa abordagem. Essa mudança, quando iniciaram os trabalhos, não se tinha ideia de como é que ia ser em relação à quantidade de atletas que nós poderíamos buscar da divisão de cima. Agora, com a clareza desses movimentos, a gente também vai com um pouquinho mais de cuidado no mercado, porém com a mesma efetividade. A gente já tem alguns aulos pré-estabelecidos, a gente precisa agora, dentro da competição, também ver se isso se confirma. Organizar um plano de ação para que a gente não fique refém só desses nomes, levantar outros nomes de outros ambientes de trabalho, respeitando, logicamente, a característica da competição. Mas mudou um pouquinho, sim, o jeito da gente olhar para a competição. E é fato, agora, voltando para a tua questão, que o atleta chega, sim, numa condição já de jogo um pouco melhor. A gente tem alguns riscos, que são normais, pode ser que algum desses atletas que a gente contratou possa ter algum probleminha de lesão, coisa parecida. Mas o foco sempre é de que eles possam chegar numa condição aonde eles nos tragam um volume de jogo já interessante para que a gente busque essa pontuação desde o início da competição. Não tem planejamento a longo prazo numa competição curta, numa competição breve. O planejamento é até o próximo jogo. Eu vejo aqui a direção do Pelotas, o presidente Márcio Schneider, o Gabriel e também o Luciano, mais o Pico e o Ademir aqui. O ano passado, eu cheguei a falar para algum de gente, eu não lembrei de uma coletiva, a respeito de que eu tinha entendimento de que o Pelotas precisava, para não permanecer na divisão de acesso, de um bom goleiro, um goleiro experiente, um zagueiro e um volantão. O Gabriel estava mais à espreita por aqui, não era dirigente, mas estava sempre na área. Me passou que tinha uma verba específica, porque o Pelotas não podia ultrapassar mais ou menos aquilo ali. E eu senti que durante a competição, o Pelotas necessitou disso, um ponto a mais, um atleta a mais, o Pelotas poderia estar no Campeonato Gaúcho. Então, eu deixo aqui essa pergunta, tanto para o presidente, como o Luciano, e hoje a gente vê também que o Pelotas aprendeu um pouco, na chegada do Ademir, no Pico, que também começa bem a aldeia, alguém que pudesse, mais ou menos, responder ao torcedor essa pergunta aqui que eu acabei formulando. Me dá, Luciano, só a oportunidade, além disso tudo que você falou, de repente um pontinho a mais, um golzinho a mais, também poderia ter dado esse pontinho a mais. A bola na trave que não entrou. Então, é complexo, até me perdoe, vou entrar na resposta, mas a gente vai ficar atento sim a esses detalhes. Mas tem aquela bola que de repente não apareceu o pezinho abençoado a botar para dentro, tem uma série de circunstâncias que a gente precisa levar em conta também. Creio que a gente está atento a essa parte sim. Boa tarde. Paulinho, eu entendo a tua ansiedade, os teus desejos, tu várias vezes expressou isso para nós em entrevistas, mas eu posso te afirmar assim, os grupos que foram montados aqui por essa direção, nunca aconteceu de uma solicitação de algum diretor, de algum gerente, que não fossem cumpridos. o presidente sabe bem, quem está aqui dentro sabe bem, que esforços foram feitos ao extremo para conseguir trazer os nomes solicitados e a gente conseguir manter de forma responsável, financeiramente, todos os contratados daqui. A gente sabe que depois, como o Pico falou aqui, faltou um gol, na verdade, faltou dez minutos. Por dez minutos, para nós, poderia estar hoje na revisão especial do campeonato. Não está? tivemos depois uma bola do jogo que não conseguimos guardar e assim é o futebol. Só que isso não nos acomoda. Isso nos ensinou, a gente viu os erros que teve e pode ter certeza que a gente está tentando consertar todos. A gente tem hoje conosco o Gabriel, o Ademir e saliento que o trabalho dele está sendo exaustivamente positivo. São pessoas que estão dedicando todo o tempo que tem para que aconteça algo positivo para o suporte clube do Pé-Ox. Isso pode ficar tranquilos. Agora, a gente sabe que o dinheiro não nasce em árvore. A gente sabe das dificuldades que tem, a gente não tem cota para disputar a adesão de acesso. E a gente conta agora com o programa que foi lançado na segunda-feira que seja comprado essa ideia, que as empresas da cidade tenham capacidade de nos ajudar. que a gente possui três planos de adesão. Nós, os diretores, somos responsáveis para levar esse projeto para a rua e fazer com que o Pelotas tenha recurso suficiente para subir. Além disso, a gente tem um projeto só mais globão que a gente conta muito que é um projeto do esporte com o Pelotas. E é onde a gente conta muito que a nossa torcida compre essa ideia porque agora a gente tem como testar esse projeto. Agora nós teremos torcedores dentro do estádio. A gente tem o que oferecer para esse torcedor. E para isso, ele precisa saber que nós aprendemos os nossos erros e a gente tem que repetir os acertos. Entre os acertos que a gente está repetindo é a contratação do Pico. que foi o homem responsável pelas duas mais recentes taxas que entraram aqui na boca do lobo. Que a torcida e o empresariado da cidade acreditem que esse trabalho que está aqui é sério e que venham nos apoiar. A gente precisa agora de recurso financeiro para poder manter e contratar o time que o Pico merece treinar aqui no esporte com o Pelotas. Que é o time que no final de 2022 vai ter conseguido o acesso. Em 2023, se Deus quiser, esse homem vai estar treinando o esporte com o Pelotas na divisão principal do futebol da Rocha. Com relação à comissão técnica já foi definido o trabalhador físico, o treinador de goleiros ou é mais um tempo que vocês vão dar para definir essa comissão? Não, as coisas estão caminhando. Eu te diria até que no mesmo ritmo que as contratações dos atletas. é importante fazer hoje até para a direção de um ambiente já mais direto porque gosto também mais dessa parte. Dificilmente vou trazer algum amigo para trabalhar comigo a não ser que ele seja muito bom. Então, por isso, cuidado, porque é um ambiente sagrado, é um ambiente delicado e a gente tem sim já os nomes, agora também é importante que se encaixe dentro daquilo que é a nossa realidade aqui no clube. mas a coisa está caminhando sem, evidentemente, muita pressa mas com a certeza de que precisa sim ser ajustado. É isso. Antes, o Diário Popular não pôde estar aqui, hoje seria o Fernando Rascado e ele não mora em Pelotas aí ele mandou uma pergunta. Qual a diferença do Picoli da primeira passagem como técnico do Pelotas para o Picoli de 2022? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu respondi para mim mesmo quando eu aceitei o convite do presidente. Não poderia ser o mesmo de forma alguma. O grau de exigência ele é muito alto. Ele vem com uma responsabilidade grande porque aquilo que foi feito ali atrás foi bacana para me trazer de volta para o Pelotas mas não é o que vai me sustentar no trabalho de agora. Então, o Picoli que vem hoje vem principalmente de ordem mental e pessoal bem mais estruturado porque foi um período onde as pessoas mais próximas de mim aqui sabem que eu convivi com uma questão de ordem pessoal bem desafiadora. Então, eu chego de um jeito mais tarejado com umas marcas a mais no corpo e com uma responsabilidade muito maior porque a partir do momento que você é convidado a retornar num ambiente onde você foi vencedor a sua responsabilidade naturalmente ela é maior mas por outro lado eu gosto de ficar com as coisas boas. É muito bacana você retornar num ambiente onde você conversa com o pessoal da imprensa com o presidente com o torcedor e você sabe que você está num ambiente onde o valor de exigência é alto e você está preparado para isso.